Jogadores que foram pegos usando hack, parte 3 Ser pegos usando cheat já é vergonhoso, mas imagina piorar tudo inventando uma desculpa esfarrapada ao vivo. A streamer MissQGemini era conhecida por fazer lives de CSGO na Twitch. Só que em 2017, ela transmitiu uma partida que mudou completamente a vida dela. Durante essa live, ela começa desabafando o que acha triste quando é acusada injustamente de trapacear. Só que minutos depois, ela aparece usando o programa de cheats. Esses programas costumam ter um modo live, em que o cheat só aparece pro streamer. Mas nesse caso, apareceu pra todo mundo. E ela continuou jogando sem saber desse detalhe. Quando ela notou, tentou disfarçar fingindo que não sabia o que era, achando que era um glitch. E depois tentou ocupar sua amiga, mas obviamente não funcionou.